Olá galera, tudo bem? Aqui é Vitor Silveira, sou formado em Licenciatura em Música pela Universidade de Ribeirão Preto. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, aqui a gente fala sobre música e bateria. E hoje vamos conversar sobre a vida de um baterista dentro da Faculdade de Música. Então galera, pra mim foi uma experiência muito boa, foi realmente um grande desafio. Foi algo que pôde me transformar como ser humano e não apenas como músico. A princípio, eu cheguei dentro da faculdade, no meu primeiro dia de aula, com 10 anos de música, de bateria. 90% ouvido e feeling. E aí, quando eu cheguei na primeira aula, eu me senti bem perdido. Realmente, eu tenho que confessar isso. Porém, se eu conseguisse trilhar esse caminho até o fim, eu iria conseguir me transformar num baterista muito melhor do que eu era. A única teoria que eu já tinha, até chegar na faculdade de música, é entender o que era uma colcheia. Muitas das vezes, eu finalizava a música com os pratos, preenchendo, com o bumbo. Sabe aquela finalização pesada? Finalizava na nota errada, numa nota de tensão, numa nota de dúvida. A faculdade de música me trouxe o conhecimento melódico e harmônico pra conseguir finalizar as músicas, ou fazer transições nas notas corretas. Finalizar a música na nota de conclusão. Na nota de resposta, pra trazer aquela sensação de história completa. Não é porque você chegou no tempo um do compasso que você tem que terminar. Fazer uma virada coerente com a transição, com as notas de transição. Nas primeiras aulas de coro e regência da faculdade, eu passei a associar linhas superiores mais agudas, linhas inferiores mais graves. Um baterista de ouvido, de feeling, de prática, de movimento, passar a mergulhar nesse mundo da teoria musical. E foi algo muito difícil pra mim, de verdade. Eu resolvi cursar a licenciatura em música, pois mesmo sem teoria, eu já conseguia ensinar o pessoal a tocar bateria, já tinha até alguns alunos, mas dando aula, eu pude perceber a responsabilidade que um professor tem quanto ao seu aluno. E eu me sentia limitado. Eu estava limitado na rítmica, na bateria. Porque a música, ela é composta por ritmo, melodia e harmonia. Então, eu com 10 anos de bateria entrando na faculdade de música, ali eu percebi que eu enriqueceria o meu ritmo, a minha bateria e a minha educação musical através da bateria. Dentro da faculdade, eu pude perceber, compreender e respeitar as fases de desenvolvimento musical do meu aluno, que anda lado a lado com o desenvolvimento humano. Então, eu me tornei mais responsável quanto ao conteúdo que eu posso trabalhar com o meu aluno, dependendo da faixa etária que ele está passando em sua vida. Ou seja, um repertório musical que eu posso trabalhar com um aluno adolescente ou adulto, não deve ser o mesmo que eu trabalhe com uma criança. As percepções são diferentes, as capacidades cognitivas e motoras são diferentes. Então, isso deve ser respeitado. E outra coisa que eu acho importante a gente conversar aqui, é se você quer entrar numa faculdade de música, você que é baterista e pensa em se aprofundar, pensa em fazer uma faculdade de música, eu te pergunto, o porquê você quer estar lá? Porque foram muitos os companheiros ali de classe que desistiram no meio do caminho. Eu mesmo pensei em desistir, tanto pela dificuldade, quanto pelo objetivo do curso e o meu objetivo com o curso. Muitos alunos da faculdade confundem uma faculdade de música para você desenvolver a sua performance e a sua faculdade de música para você se aprofundar no conhecimento musical. Esse conhecimento musical, sim, você pode aplicar na sua performance, mas a faculdade de música não visa a performance, ela visa o conhecimento, é uma universidade, ela busca e produz conhecimento. Agora sim, esse conhecimento que você adquire e produz dentro de uma faculdade, você sim pode voltar ele para a sua performance como instrumentista. Esses conhecimentos que você adquire, vai te transformar num futuro professor musical muito mais objetivo, muito mais específico, muito mais rico quanto ao seu aluno. Então, galera, o que eu quero dizer com isso? Vale muito a pena, sim, você procurar uma faculdade de música, mas tenha consciência dos seus objetivos. Músico, performance, é na prática. É o estudo dentro de casa que moena. Come as apostilas, repetindo os exercícios, mas na faculdade de música, ela te apresenta recursos, conhecimentos, ela te enriquece. O que eu, Vitor Silveira, baterista, professor de bateria, mais gostei dentro da faculdade de música, fui conhecer os pedagogos musicais que fizeram diferença no Brasil e no mundo, conhecer os tipos de abordagem que cada escola tem, as tendências pedagógicas que cada escola segue e saber o tamanho da interferência que elas têm sobre o desenvolvimento humano do aluno. Tive algumas matérias também que envolvem musicoterapia, deficiência física e mental, com uma abordagem inclusiva da educação. Não que o professor de bateria possa atuar como um médico, como um fisioterapeuta, como um psicólogo, não. Mas, ali, você se torna apto a saber lidar com esse aluno que está chegando. Cada profissional na sua responsabilidade. Eu tive a oportunidade de dar aula de bateria para um aluno com 100% de deficiência visual, onde a faculdade de música me capacitou a saber receber esse aluno, saber trabalhar com esse aluno e contribuir com o desenvolvimento humano dele. Uma consciência legal que a gente desenvolve dentro da faculdade de música é que a música é uma das áreas que completam o ser humano, assim como o esporte, como a brincadeira, como o trabalho, como o lazer. Sendo assim, a gente percebe que a música está na vida do ser humano de diversas formas. E finalizando aqui, eu espero ter contribuído de maneira positiva para você, te encorajando a sim fazer uma faculdade de música, principalmente se você é um músico que se preocupa com a educação musical da sociedade. Galera, é aquela pausa para você dar a sua baquetada aqui no joia, no sino e no inscrito para ajudar a gente. Muito obrigado e até uma próxima!